Tapanca contra Chris Kenyon, olha ele dando Tomarock em cima Tá bom pra luta Tomarock direto Tapanca, 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 essa tem que vibrar, né? Veja que é pra luta Tomarock, é socando o pirão sobre Chris Kenyon E o homem tá cortando o dólar lá do lado e fora Olha o snack que ele faz Tá aí um índio bilionário de sede de viagem Tapanca, mais um já É um golpeador aberto, de tempo aberto Outro já, usa a mola Vem no cotovelo voador, olha de novo Outro cotovelo de ferro voador Fica desmontado de calção na mão, Chris Kenyon Aí tá Aí tá Aí tem alguém ou não é que fuga Aí ó Tá nem aí pro Tapanca Tapanca tá ali puxando pelo cabelo O seu oponente é completamente grog Tá brigando com ele Aí braço de ferro, braço de ferro Pra acabar de liquidar o Chris Kenyon Olha o tênis de viagem Leva a meia cruzeta essa aí É, e pra lhe guia vai ganhar Olha o tênis de viagem Nossa não O seu É, o meu Ele levantou, pilou, jogou pra cima no tabralho Chris Kenyon Olha que a barca luta tá tanta Para a alegria do Bob Leão e do tênis de viagem Bastante delícia Não pode agar mole com a diversão Poxa Mas o Chris Kenyon Não tem uma reação sequer nessa luta Completamente dominado em combate pelo Tapanca Ele está liquidando a liberdade Ele é um carrasco Gerbateiro carrasco de Chris Kenyon Olha o tênis de viagem Falando com o tênis de viagem Vendo as ordens Vendo as ordens Falando com o Tapanca Aplicar logo o gol do final Aí está Tentou Quase, quase, quase Agora Triskeiro Quase que deu um gebrão danado Aí o Tapanca infureceu agora Só foi pra irritá-lo Pegou É o fim do caminho aí O fim do caminho Ele não deixou não Ele não deixou não O Tomahawk Shark aí Ele quis aplicar o Tomahawk Shark Aí Grave, grave Criskeiro Mas o Tapanca é muito forte É muito forte Sabe tudo, né? Daí a batida Ficou Processo agora O Tapanca Repare só Agora ele joga o Tapanca ali nas cordas Agora ele joga O Chris Kenyon E é um balão É um balão do Chiqueno Olha a cara dele Pessoal A cara de quem? O tag de Nibiazi Da bilhão do dólar Corporesta Levantou Olha o Islã de novo Vamos ver o que ele vai fazer Tomahawk Shark Vai se lançar na terceira corda Aí lá Tomahawk Shark É o finalzinho E ele quer continuar batendo E o Ted tá gostando Aí ele pode fazer o fim do caminho aí É o fim do caminho É o fim do caminho Fim do caminho pra Criskeiro Nunca foi tão fácil E o fim do caminho E o fim do caminho E o fim do caminho Obrigado.